Muito bom estar aqui com vocês Então puxa daí, minha parceira Todo mundo já sabe qual é o esquema, né? Nós falamos uma frase Não, 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 e vocês falam? Ai! Lá a gente costuma pedir o remolete também Ai! Não joga dinheiro ai, entendeu? Pra ficar bonito, pra ficar envolvente Entendeu? Fala o ai do seu jeito aí de jogar Então, puxa daí, meu parceiro Aí, tropa Eu vou chamar aqui O cara que é diamante da bachada Ai! Que diz ser filho do Neo Ai! E que se entrar na reta, toma pipoco Ai! Dola pra cá, WL E pra enfrentar o WL, eu vou chamar ele Que era da ZN, agora é bachada Ai! Ele que já é campeão nacional Ai! É o terrozinho deles Ai! Prata pra cá Spike! Mais um respeito, bachada Batalha muito forte Ai, em geral, com a mão pro alto Passando aquela energia pra ver aquele clima de final Que vocês merecem ver, né não? Então vamos passar a energia pra MC Muito obrigada E ai, solta o DJ Que eu vou puxar o grito E ai, ninja Desgraçado Solta aquela porra Não, solta aquela porra não Solta o DJ Gentileza gera gentileza Não, solta o DJ Não, solta o DJ Eu vou te dizer Se eu vou te dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, oh girl! É Ele, caramba! Fica forte, caramba! Fofo, fofo, já! 3, 2, 1, Bayern! La 2, 1, minority. É o Leão do Isológico que é domesticado! Enquanto eu vou chegando, O leão hoje tem medo, infelizmente hoje na batalha vai dar zebra Enquanto, é sério, cê não vai ganhar da lote Sai do rio, tá vazio, vai andando moto-moto Enquanto, eu vou chegando aqui, respeito o moço Trés girafas, dá a pata, pra ganhar estico o pescoço Só que você é fraco, na verdade cê parece o cracudo Já que o beat é do bar da pascara Eu danço porque hoje eu me remexo muito Mostrando como que você é cuzão Não entendeu? Eu tô pronto pra guerra Porque esse beat é de Madagascar Você entendeu porque que a selva é de pedra? Cê entendeu como que você é um merda? Até porque você sabe que aqui não se engana Até porque eu sou alegre, é leque, é o leque que manda em savana Caguejando pra caralho de pacão de arraia Eu sou funk das antigas Vai lá craia, vai lá craia Enquanto, eu vou chegando que eu sou MC KN, cara, eu sou nas costas, eu achei a dona Gigi Só que hoje tu se fudeu É funk da antiga O sapão emagreceu Até porque eu sabia que você gosta Aí família, eu preciso pra vocês Evite o sapão depois do uso de drogas É sério, eu posso ser o MC sapão Funk da ideologia que traz a reflexão Mas de vez em quando Eu debocho a rima rara Meu debocho é igual bucata rara Na sua cara Só que hoje eu sou o andarilho É o Katra rima-cata, então vai catar seus filhos Se eu me gostar é o Edário Morre no sapatinho Pega a pira e abre o baile É o MC sapinho Eu sou o MC sapinho E N arrasta ninguém É o MC sozinho E sério Igual o Katra se eu morri Eu leio Katra já catar seus filhos Dou mesmo um conselho Eu leio Não tem medo de fazer não Não espera que eu rima Mas rima é cruel O MC sozinho para o WMC É claro que eu tô sozinho A Maria não tá aqui Tá porra Porra, tá barulho pra você Essa é a energia, caralho Vamos pra votação daquele jeito Que só um sai vencedor Barulho pra lima de Spike Barulho pra lima de WL Última diferença da lima Vamos jurados em 3, 2, 1 Eita Vou puxar novamente Um pra tocar da lado Aí família Pega a visão Barulho pra lima de Spike Barulho pra lima de WL Sky com 1 a 0 A Maria tá perdido Porque é tudo que vai Volta Aprende a gente vacila E não solta Aquele Aquele Nos filhos que tu perdeu Do menos Aquele Eita 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 Então vai dar a mão na terra do forte Isso é final, isso é final, isso é final Vem, cadê? Tem mais gente aí, hein? Aí, quem não levanta a mão vai dormir sem jantar Entendeu? Então, levante Assim, meu pai foi comprar cigarro Por isso que ele subiu, vem Mas se ele não voltar, aí não tem problema Tudo que vai voltar, menos a morena Volta aí, caralho, vai, caralho Vos caralho, não vou, 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 lá E mais em 3, 2, 1, tiba Lembro que você até falou do Néo Que era filho dele e você falou Te mostro que a bachada é cruel Pois o pistara que não tem valor Estadual do ano passado, será que você se lembrou? É sensado de ser amassado Pelo menos que o grande né abandonou Fala pra mim como que sou cuzão Até porque é verso que sobressai Eu já admiti o Gomes quando ele falou Que o Neo era meu pai Sabe qual é seu problema? Nessa batalha você é um escoto Tipo de cara que não cuida da sua vida E quer tomar conta dos filhos dos outros Não toma conta dos filhos dos outros Não tenho culpa se tu tem a magra Então te apaga, seu pai é escroto Enquanto eu vou mostrando que é chuveta, ô negão Neo, teu filho tá chorando É melhor pagar pensão Enquanto, hoje eu vou gastar Infelizmente mano, agora pode pá Maria não tá aqui Infelizmente é o que temos Tu corre atrás da Maria E ela corre atrás do Breno 2024 Eu te mato como que eu sou esperto Pode correr a tarde que quiser Já ouviu relacionamento aberto? Até porque eu vim Ó de novo, amigo, o azul Seu relacionamento é fechado Aberto é só o seu cú Conta mentira, eu me iludo Abriu relacionamento e descobriu que era chifrudo Enquanto eu vou chegar no seu rio maior agora Tomar um chifre de preso do Aliança da Pandora Deixa que aqui eu não saio ileso Eu tenho chifre Porque o homem tem chifre É animal indefeso Mas aqui eu sou cabuloso O homem tem chifre é animal indefeso Caralho o Spike, tá perigoso Aqui não passa nada Essa porra nem é chifre Acho que é uma galhada Olha a galhada desse sujeito homem Não sei se eu dar pro ele É uma camisa da Becoube Vai se fuder Até o meu chifre tem mais forte do que você Realmente Magrinho desse jeito camarada Se um dia você tomar chifre Eu não de cabeça mais nada Puta que pariu Puta que pariu Que arrasta o magrinho Virou de lado e sumiu Enquanto eu vou mostrando por aqui Respeito o moço Pai, eu não vou lá Eu ando com duas pedrinhas no bolso Ai, que linda Barbarulho pro segundo rode Vocês pediram Não tiveram nenhuma objeção Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa daquele jeito Ai, vocês pediram, certo? Tufar barulho pro terceiro round Beija Desgraçudo Solta Lampada Mas e aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E vai no ou 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 Deixou pra quem tem o ou Aham, aham E mais em 3, 2, 1 Eu sou magrinho com orgulho E vou dando uma palhinha Elas não contam a quadradinha Que elas contam com estelinha Enquanto Se cagasta aqui o vira-lata Tá fazendo a cadeirinha Japonesa tá na capa Só que você é fraco Deixa que eu tô na batida Não é magrinho com orgulho Se é magrinho sem comida Aê Ô pão Sobra minha mesada Que eu acabei de bater No teu saco de pancada Batei no saco de pancada Infelizmente não Vou ter No teu filho Bota porrada Enquanto eu vou chegando aqui Sem ofenda Só fala da minha comida Quando eu enxer minha despensa Cês reparou? Cês podem reparar? É só eu falando não Pra esse atário gaguejar Aê Toma um pão Trauma de infância Do estadual Tá ligado Sem caô Mas fala tu Quanto estadual Você ganhou Tudo bem que é teu pai Mas deixa de ser espronto Não ensinou teu filho A gozar com o pau do vanto Sem caô Então eu te pergunto Quanto estadual Você ganhou Ele tem o da USP Pra mim você é hipócrita Parabéns O estadual mais propado Da história Nada a ver ignorância Se não sabe a importância Do livro e irrelevância O mal dos otários É desacreditar E achar que o único nacional Que existe é em BH O mal dos otários É desacreditar E acha que o nacional Eu não vou ganhar Sabe qual é o problema? Tô curtido Dominei o Rio Pra ganhar nacional É só questão De ter um futuro Barulho pra batalha Tira o porra de bola Barulho doido Aquele jeito Da melhor forma E só um Sai campeão hoje Certo? É a última votação Da noite Família Prestei atenção Por ordem de quem começou? Só quem curtiu A rima e desempenho Do meu mano Spike Faz barulho Diferentemente Quem preferiu As rimas do WL Faz barulho Tô achando fraco Pro grito de final É escolher um E gritar pra caralho Ou bater palma É isso Novamente Hein família Vocês pegaram A visão das rimas Barulho para o Spike Barulho pra WL Eu fiquei meio indeciso Eu vou no jurados Qualquer coisa A gente volta Porque eu não quero Responsabilidade Jurados em 3, 2, 1 É isso Computador Spike Campeão Dado Pela O número Da batalha Do forte Então faz barulho Pro Spike Tchau 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 Tchau